Márcia, o senhor interrompeu, queria me dizer, da sua ida ao Brasil. Eu vou dizer, eu vou dizer. Eu vou. Eu ainda estou engasgado com essa história toda de ontem. Márcia. Márcia, o que é que está acontecendo na minha casa? O quê? Por que Mamadi protege esse homem que está desvirtuando nossa família inteira? Mamadi, eu preciso saber. Eu soube que tinha nascido uma criança lá naquela casa. Fiquei pensando que aquela criança podia ser meu neto, Raji. Fiquei pensando nisso e mais. Pensei que Raji podia estar escondendo um filho fora do casamento. Ah, meu bagudinho. Um filho? Meu neto? Só eu podia ter um neto lá no Brasil, do outro lado do mundo, e não ia saber disso. Então, o senhor, o senhor procurou por ela? Falou com ela? Procurei firanga estrangeira, falei com ela. Eu precisava saber. E por que não me disse? Porque eu não queria arranhar o seu casamento com Maia, meu filho. Eu não queria magoar Maia. Eu queria proteger vocês dois. Eu não queria que Maia ficasse sabendo. Então, o senhor esteve com a Duda? Sim, sim. Ela está bem, está feliz. Está feliz. Aí. Ei. Você não é o pai dessa criança. É claro que não, Maia. Nehri! Nehri, Nehri, Nehri! E o que foi, Rani? Não, Rarima! Rari, você pisou nela. Rarima, você esmagou! Aguã que ele é, Rani. O que é que Rari me esmagou? Rari, a formiga. Aguã. Eu vi, está debaixo do seu pé, Rari, mas você pisou nela. De quê? Nem me sabe, o que é que Rani está dizendo? Rani, você quer agora que Rarima ande como seu avô jainista com o nariz arrastando no chão, varrendo as pedras do caminho para não matar insetos e formigas? Sogra, são vidas. Vidas que valem tanto quanto as nossas. Chique! Sorry, Rani. Quem disse isso? O profeta. Você está dizendo que a minha vida vale a vida de uma formiga? Sogra, a senhora já pensou que essa formiga pode ser o seu tio, o seu avô ou algum antepassado seu, sogra? Já pensou nisso? Ai, baba, se meu avô fosse uma formiga, eu seria uma formiga. Você não pensa, Rani. Nós podemos reencarnar em qualquer animal, sogra. Nós podemos, sim. Coutinho! Sim, marido, sim, sim. Coutinho, você sabe o telefone de Deva? Sim, eu sei. Ah, ela sogra por quê? Manu descobriu... Cuidado, Sariba. O que foi? Formiga. Mata. E varia. Manu descobriu tudo sobre a empresa onde o candidato a noivo de Deva trabalha? E agora Manu precisa do endereço do pai de Deva que está em Varanasi para contar a ele tudo o que Manu descobriu. Ah, eu vou buscar. Deva vai ter um noivo muito auspicioso, hein? Muito auspicioso... Varanasi? Muito auspicioso, Coutinho. Ai, Ren. Muito auspicioso. Que bom. Pelo menos assim, Deva vai parar de perturbar o marido das outras. Tchik!